Em decorrência das chuvas intensas e enchentes que atingiram dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, várias pessoas perderam suas vidas e outras sofreram perdas irreparáveis. A Rede Selinalta de Comunicação está apoiando a campanha de arrecadação de donativos SOS Rio Grande do Sul, aberta pela Superintendência-Geral de Ação Solidária com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que é o local de arrecadação até o dia 8 de maio. Os itens a serem recebidos são prioritariamente alimentos não perecíveis, água, materiais de higiene e produtos de limpeza. Em Pato Branco, o local de arrecadação é no Corpo de Bombeiros. Você da Microrregião de Pato Branco pode ajudar também. Leve suas doações às corporações dos bombeiros e defesa civil de sua cidade. Sua ajuda é muito importante nesse momento em que o povo do Rio Grande do Sul necessita tanto.